Fala, galera! Bem-vindos novamente ao canal. E continuando aqui, então, com a sequência de exercícios de sequência, tá certo? Vamos continuar aqui, então, no número 9, porque no vídeo anterior nós paramos o número 8, tá certo? Então, novamente, eu tenho aqui mais oito exercícios, alguns até aí com cara de concurso, né? De raciocínio lógico, entre outras coisas assim. Então, cola aí que é sucesso, tá certo? Então, vamos aí para o primeiro exercício, número 9. Considere a sucessão de figuras apresentadas a seguir, em que cada figura é formada por um conjunto de palitos de fósforo. Quantos palitos são necessários para formar a figura 5? Então, é só entender o padrão, ó. Aqui nós temos 4. Como aqui a gente tem 3 desse grupo, então, aqui nós vamos ter 12. Como aqui a gente tem 5, então, aqui a gente vai ter 20. Olha lá. Então, já temos um padrão, ó, de 8 em 8, né? Então, quantos palitos são necessários para formar a figura 5? Então, eu vou colocar assim, ó, F5 de figura 5. Então, vai ser, vamos ver aqui, ó, 4, 12, 20. Então, vai somar 8, dá 28, depois 8, 36. Olha lá. Beleza? Bom, só que aí está pedindo agora a figura 15. É lógico que a ideia não é você ficar somando de 8 em 8, né? Então, a ideia é você pensar de uma maneira a qual você já consiga chegar rapidinho nesse valor, nessa quantidade. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A figura 15, eu vou pegar 15 vezes, né, essa sequência. Então, a partir do primeiro termo, eu vou pegar 14 razões. Olha lá. Que está de 8 em 8, né? Então, vai dar 112 mais 4, ou seja, 116 palitos. Tá certo? Então, o raciocínio lógico é bem tranquilo, envolvendo o APA, né? Tem cara de questão de concurso isso daí, não é verdade? Seguindo o mesmo raciocínio para a figura 5, você poderia ter feito assim também, né? Então, vai ser o primeiro termo mais 4 razões. Olha lá, 32 mais 4, 36. Fechou? Então, é isso aí. Bora para o próximo? Número 10, ó, os números triangulares são números que podem ser visualizados através de pontos dispostos em forma de triângulos equiláteros. Nesse contexto, o primeiro número triangular é 1, olha lá, representado por um ponto. Do mesmo modo, o segundo número triangular é 3, representado por 3 pontos. A figura a seguir apresenta os 4 primeiros. Ó, então, depois nós vamos ter 6, contando aqui, ó, vai dar 10, né? Então, a sequência de números triangulares está sendo dessa maneira aí. Aumentou 2, depois aumentou 3, depois aumenta 4. Então, quer dizer que o próximo é 15, né? Se esse padrão se mantiver, quer saber o 42º número triangular. Ele vai ser composto por um total de... Ou seja, quantas bolinhas, né? Daí, a gente já entendeu o padrão, ó. 1, 3, 6, 10, aí depois vai somar 5, depois vai somar 6. E aí, você pode ir somando até chegar ao 42º, né? Mas essa não é a ideia, tá bom? Bom, então, isso aqui não é uma PA nem uma PG. É uma sequência. Na verdade, isso é uma PA, sim, tá? Só que não é a PA que a gente estuda no ensino médio. É uma PA de segunda ordem. Eu vou te explicar o que é isso. Note o seguinte. Para sair do 1 para o 3, você somou 2. Depois, para chegar no 6, você somou 3. Depois, você somou 4 para chegar no 10. Depois, você somou 5 para chegar no 15. Depois, você somou 6 para chegar no 21. Ou seja, ó, você está somando uma PA como razão dessa sequência de cima. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para eu chegar no 21, bastaria eu ter pego essa soma toda. Para eu chegar no 15, bastaria eu somar até o 5. Ou seja, ó, o próximo, 15 mais 6 dá 21. Então, se eu somar 7 a esses números todos aqui, ó, vai dar 28. Ah! Então, eu estou somando o número da posição que eu quero chegar, né? Ó, quero chegar no A2, é 1 mais 2. Quero chegar no A3, é 1 mais 2 mais 3. Quero chegar no A4, é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, para chegar nesse quadragésimo segundo, houve uma soma de 42 no número anterior. Está certo? Que é o 41, no caso, né? Sendo assim, então, para eu achar o A42, basta eu fazer essa soma aqui, ó. A soma de 42 números, que o primeiro e o último, né? Faz parte do meu raciocínio, vezes a metade dessa quantidade. Então, de 1 até 42 são 21 duplas. Então, vai dar 43 vezes 21. Aí, ó. Que vai dar, se fosse 20, daria 860. 881, então, né? Não, não. 860 é 903. Tem que somar 43. Ah lá. Então, quer dizer que o quadragésimo segundo triângulo vai ter 903 bolinhas. Hoje, eu estou cansado. Deixa eu só conferir aqui. Isso, 903 bolinhas. Fechou? Então, é isso aí. Bora para o próximo. Número 11, ó. Na sequência, matemática, 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 e assim vai, né? Qual será a letra na posição 2023? Bom, então, primeiramente, vai ver quantas letras tem a palavra matemática. Ó. Matemática. Então, tem 10 letras, não é? 2, 4, 6, 8, 10. Então, você pega o 2023 e divide por 10. Obviamente, vai sobrar 3, né? Porque o final aqui é 3. Toda vez que você divide por 10, o resultado vai ser o algarismo das unidades, não é? Porque 2020 é múltiplo de 10, certo? Se o resto é 3, quer dizer que vai acontecer o quê? Vou fazer a conta para você. Cabe 2, 10 nesse 20, baixo 2, não cabe ninguém, baixo 3, cabe 2 de novo. Olha lá. Quer dizer que esse ciclo de matemática vai se repetir 202 vezes e depois vai andar mais 3 letras. Ou seja, então, vai ser a letra T. Certo? É sempre assim. Beleza? Então, bora para o próximo. Número 12. Os irmãos José e Maria visitam regularmente o seu avô Pedro. José visita-o a cada 8 dias. E Maria a cada 6. Então, você tem o José, que vai de 8 em 8, né? Vou colocar assim, ó, 8 em 8. E você tem a Maria, que vai de 6 em 6. Bom, dessa forma, vamos lá. E isso rigorosamente, sem nunca falharem. Se José e Maria visitaram simultaneamente o avô no primeiro dia do ano 2020, ou seja, rolou a visita em 1 do 1 de 2020. Quantas vezes mais? Então, não vou considerar essa primeira visita. Eles fizeram a visita simultânea até o dia. Então, rolou até 31 do 12. Deixa eu chegar mais para cá. Não precisa de eu ir tão longe, né? Vamos fazer assim. Então, foi até o 31 do 12 de 2022. Bom, primeiramente, eu preciso saber quantos dias tem aqui. E de quantos em quantos dias acontece a visita simultânea. Então, primeiramente, eu calculo o MMC entre 6 e 8, que é 24. Então, a cada 24 dias, os dois aparecem lá juntos na visita, né? Agora, vamos contar quantos dias tem aqui, ó. Então, vamos lá. 2020, aí vai para 21. Então, aliás, de 1 do 1 até 31 do 1, dá um ano. Depois, tem o ano 21 e o 22. Então, são três anos aqui, ó. Então, a gente vai ter três vezes o 365. Só que 2020 é bissexto, então tem mais um dia, né? Então, vai dar 900, 1080, 1095, ó. 1096 dias. Desses 1096 dias, eu tenho que ver quantos intervalos de 24 rolaram. Então, eu venho para cá, ó. Vou pegar o 1096 e dividir por 24. Então, vamos lá. Vai dar 4, né? Que vai dar 96, ó. Aí, vão sobrar 13. Baixo o 6, aí vai dar 5, que vai dar 120, né? Então, 120, vão sobrar 16. Bom, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que foram feitas 45 outras visitas simultâneas nesse período todo, né? E, só por curiosidade, ó. Como sobraram 16 dias, então, essa última visita foi no dia 15 de dezembro. Por quê, ó? Porque se nós completássemos o ciclo todo desses 1096 dias, a última visita seria no dia 31 do 12. Só que aí foi feita a 46ª visita, porque você tem uma visita no dia 1º aqui, ó, de janeiro. Então, isso aqui te mostra que você teve mais 45 visitas, tá? Então, você fez a 46ª no dia 15 de dezembro. Até porque, ó, do dia 1 do 1 até o dia 25 do 1, você tem apenas um intervalo de 24 dias, ó. Aí, se você pegar o próximo dia, você vai ter mais um intervalo de 24. Então, em 3 dias, você tem 2 intervalos. Então, esse 45 é o número de intervalos que você tem entre as visitas. Se são 45 intervalos, então são 46 visitas. Mas o exercício quer quantas a mais foram feitas. Por isso, dá 45. Beleza? Bora para o próximo. Número 13. Unirio. Um agricultor estava perdendo sua plantação em virtude da ação de uma praga. Ao consultar um especialista, foi orientado que para que pulverizasse uma vez ao dia uma determinada quantidade de um certo produto todos os dias, da seguinte maneira, ó. Primeiro dia, pulverizou 1 litro. Segundo dia, 1,2. Então, vou pôr um ponto e vírgula aqui. Terceiro dia, 1,4. E assim sucessivamente. Sabendo-se que o total de produto pulverizado foi 63 litros, ou seja, a soma disso aqui tudo, ó, dá 63. Quer saber o número de dias de duração desse tratamento. Então, foi até um certo, tanto que eu não sei quanto que foi e nem aonde que está. Mas eu sei chegar nele, porque isso aqui é uma PA de razão 0,2. Então, vai ser o primeiro mais N menos 1 razões. E a razão é 0,2, certo? Então, esse AN vai ser 1 mais 0,2N menos 0,2. Ou seja, esse enésimo termo vai ser 0,2N mais 0,8. Porque é 1 menos 0,2, né? Perfeito. Aí, a gente já sabe o valor da soma, que dá 63 litros. E como é que eu chego nessa soma de N termos? Ó. É o primeiro mais o último. Só que o último agora é isso aqui, ó. Acabei de calcular ele. Está vendo? Primeiro mais o último. Vezes a metade da quantidade de termos. Quantos termos são? N. Não sei quantos são. Mas a soma dá 63 litros. Está tudo em litro, então, isso dá 63 mesmo. Dessa forma, vamos lá. Então, eu vou ter 1,8, né? Que é 1 mais 0,8. Mais 0,2N. E isso é multiplicado por N sobre 2. Só que eu já passo 2 multiplicando, aí já dá 126 lá no 63, né? Daí, vou fazer a distributiva que vai cair em uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Então, 0,2N², fiz essa distributiva primeiro, mais 1,8N. E eu já vou passar o 126 para cá. Isso dá zero. Bom, se você quiser sumir com a vírgula, pode multiplicar tudo por 10. Olha lá. Então, vai dar 2N² mais 18N menos 1260. E agora, eu divido por 2, né? Para facilitar novamente. Então, N² mais 9N menos 630, que é igual a zero. Bom, esse N é número de dias de pulverização. Então, talvez dê uma negativa aqui, tá? Então, o que vai ser seu Δ? B² menos 4 vezes A vezes C. Está vendo que o C é negativo? Então, eu já vou pegar esse menos e já vou multiplicar com esse aqui, tá? Então, seu Δ vai ser 2.400, 2.520. Mais os 81. Então, dá 2.601. Provavelmente, a raiz é 51. Quer ver, ó? Ó, 51². Isso, olha lá, 2.601. Então, o que vai ser o seu N? Vai ser menos o B, mais ou menos essa raiz, que é 51, sobre 2A. A parte negativa, eu vou desconsiderar, tá? Porque é o número de dias. Então, menos 9 mais 51, dá 42. 42 sobre 2, 21 dias, que é a letra A, novamente. Certinho? Então, é isso aí. Bora para o próximo. Número 14. Os ganhos de uma empresa no decorrer dos meses foram R$ 800 no primeiro mês. Ó, já vamos colocar R$ 800 aqui. E a cada mês houve um aumento de 15 mil... Ah, é R$ 800 mil. R$ 800 mil. Houve um aumento de 15 mil em relação ao mês anterior. Então, vai ser R$ 815 mil. Depois, vai ser R$ 830 mil. Né? Então, claramente, é uma PA de razão R$ 15 mil. Caso essa tendência seja mantida durante todos os meses, quer saber o lucro total após 30 meses. Então, tem que ir até o A30, né? Então, eu quero a soma desses 30 termos. Então, primeiramente, eu vou determinar o A30. O que é o A30? É R$ 800 mil mais 29 razões e a razão é R$ 15 mil. Olha lá. Então, você pode fazer a conta só com os R$ 800 e o R$ 15 mil e depois colocar três zeros, né? Então, vamos... Mas eu já coloquei aqui, já escrevi. Então, deixa tudo assim. É R$ 800, faltou um zero. Bom, vou fazer de cabeça aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o 15 vezes 29. R$ 435. E aí, nós temos mais três zeros ali, ó. Não é? Então, quer dizer que o lucro no 30º mês foi de R$ 1.235.000. É um bom lucro, hein? Então, a soma desses 30 termos, porque vai até o A30, vai ser o primeiro termo... ...somado com o último, né? Dá R$ 1.235.000... ...veses a metade da quantidade de números. 30, então, metade é 15. Olha lá. Então, vai somar R$ 800.000.000, então vai dar R$ 2.035.000.000, ó. E eu vou multiplicar isso por 15. Nossa, deu mais de 30 milhões, hein? Então, R$ 2.035.000.000 vezes 15. R$ 30.525.000. Só que aí tem mais três zeros, né? Então, quer dizer que o lucro vai ser de R$ 30.525.000.000. Então, ó, são R$ 800.000.000 por mês. E aí, depois de 30 meses, você vai ter exatamente R$ 3.525.000.000. Aliás, R$ 30.525.000.000. Beleza? Bora para o próximo. Número 15. Cris decidiu ser uma influenciadora digital e, para isso, criou uma conta nas redes sociais. Realizando a divulgação para seus amigos mais próximos, logo no primeiro dia, ela conseguiu 40 seguidores. Após esse marco no segundo dia, ela conseguiu mais 14, ou seja, ela foi para 54. No terceiro dia, também. Então, ela foi para mais 14, né? 68. E assim sucessivamente durante toda a primeira semana. Beleza? Se esse comportamento for mantido, ou seja, se ela conseguir 14 seguidores por dia, qual será a quantidade de seguidores ao final de 100 dias? Ah, então tem aqui o A100. Então, na verdade, o exercício quer saber o valor do A100. Porque cada termo já é a quantidade de seguidores acumulada, né? Então, como é que eu chegaria nesse A100? Ó, você pegaria o primeiro termo, mais 99 razões. E a razão é 14, né? Olha lá. Então, fazendo aqui a conta de cabeça, ó. 99 vezes 14, mais 40. 1.426 seguidores. Ou seja, flopou, né? Não rolou muito essa divulgação digital dela aí, não. Essa influenciadora aí está bem fraquinha. Beleza? Então, bora para o próximo. Número 16. Ó, caiu no Enem de 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça central e termina uma fazenda. Então, você tem aqui. Aqui é a praça e aqui é a fazenda. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros dela. Então, vamos colocar o primeiro poste aqui, ó. P1, poste 1. E aqui está 80 de distância. O segundo a 100 metros. 100 metros dela, né? Então, aqui tem um poste 2. Então, aqui tem mais 20. Vamos colocar assim. O terceiro é 120. Então, aqui tem um poste 3. Mais 20, ó. E assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, você tem o último poste, o PN. E a gente sabe que essa soma toda vai dar 1.380 metros. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, em primeiro lugar, eu preciso, então, saber qual a posição desse poste aqui, né? Então, vejamos, ó. Você tira fora esse 80 e pega a sua sequência de 20 em 20, tá certo? Então, vamos colocar aqui esse P1, que é o primeiro poste, ele vai ser o primeiro termo da sequência, tá? E aí, o que acontece? A ideia aqui é porque está falando de distância. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 1.380 e já tirar esses 80 fora. Ó. Por quê? Porque eu já pego a distância desde o primeiro poste. Certo? Então, tem 1.300 metros de distância do primeiro ao último poste. Tá? Vou deixar esses 1.300 aqui, que é para entender melhor, ó. Tá bom? Então, o que acontece? Do primeiro para o segundo poste tem 20, né? Do primeiro para o terceiro poste tem 40. Do primeiro para o quarto poste tem 60. E assim vai até que do primeiro para o último tem 1.300. Então, essa distância aqui, ó, já é o valor acumulado, né? Vou deixar essa setinha aí. Daí, então, ó. Essa aqui é a primeira distância. Então, vou colocar D1, distância 1. Essa aqui é a segunda distância, distância 2. Essa aqui é a terceira distância, distância 3, né? Então, se você tiver 3 postes, você tem 2 distâncias. Se você tiver 10 postes, você tem 9. Então, eu tenho N postes. Então, essa aqui é a distância N-1. Não é? Tem que ser sempre um a menos da posição. E aí, eu quero achar quem que é esse D, N-1. Aí, ó. Que eu já sei que vale 1.300. Então, como que eu chego nesses 1.300? Eu pego o primeiro termo e somo a minha razão, que é 20. Quantas vezes? É 1 a menos de onde eu quero chegar. Então, fica N-2, né? Porque onde eu quero chegar já é N-1. Então, passo 20 para cá, fica 1.280. Aí, vai dar 20N menos 40. Então, soma 40 de lá, fica 1.320, que é 20N. Daí, ó. Se você dividir por 2, né? O 1.300, aliás, o 132, vai dar 66. E aqui você tira o 0 com 0. Olha lá. Então, o N é igual a 66. Então, serão instalados 66 postes. Quer dizer, então, que esse PN é o poste 66. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Basta pegar 66 postes vezes... Aqui, ó. 8.000 por poste. 528.000, que é a letra C. Certo? Tem que tomar muito cuidado nesse tipo de exercício, só porque as respostas estão variando de 8 em 8.000, tá? Então, se você puser um poste a mais, um poste a menos, né? Você vai encontrar outro valor aí. Tá certo? Entenderam? Espero que sim. Desejo a vocês aqui o meu abraço, tá? Tem mais um vídeo ainda com mais exercícios de sequência. Se você quiser, então, fica ligado. No mais, até a próxima. Valeu! E aí